Que privilégio poder estar aqui na noite de hoje, prestando essas homenagens nos mais diversos segmentos, nas mais diversas áreas. Vocês podem notar que é um leque diferente de homenagens sendo prestadas aqui, e todas elas importantes. Não diferente para o Sr. Osnir Schmidt, que nasceu em 13 de outubro de 1956 no município de Lhota, reside há 50 anos em Blumenau, casado com a Sra. Ana Regina, pai de quatro filhos, Andros Adriano, William e Vanessa. É motorista de ônibus há 42 anos, militante político há 40 anos e atuante na área sindical desde a fundação do Sintranscall no ano de 2006, atualmente presidente de Sintranscall, sindicatos motoristas e cobradores de transporte coletivo de nossa cidade. A comenda de mérito Raul Clemente, ela é conferida a trabalhadores que, pelas suas capacidades de iniciativas, pelos seus exemplos de coragem, por seus méritos excepcionais no interesse do município do Menal, do Estado de San Catarino, do Brasil, nas áreas sindicais, comunitárias, políticas, empreendimento empresarial e justiça, se tenham tornado merecedores desta distinção. E, logicamente, quando a gente presta essa homenagem, a gente está, obviamente, também homenageando a todos, aqueles que você representa hoje à frente do Sintranscall, a todos os trabalhadores de transporte público da nossa cidade. Aqui tem alguns representantes, Léo, outros representantes, aqui também, que estão sempre lutando e a gente tem participado, a gente é testemunha da luta deste sindicato em prol dos trabalhadores, das trabalhadoras da nossa cidade, quantas vezes aqui vocês presentes na luta pela manutenção dos empregos, quando aqui nesta casa corria risco o emprego dos cobradores e cobradoras de homens da nossa cidade, nós estávamos aqui e vocês aqui fazendo o trabalho de vocês, nos mais diversos momentos de manifestações, de protestos, aqui no nosso município, lutando pelo direito dos trabalhadores, e não só pelo direito dos trabalhadores, dos motoristas e cobradores, mas por toda a classe trabalhadora da nossa cidade, unindo forças com outros sindicatos importantes aqui do nosso município, o Sintraceb, o Sintrafite, outros sindicatos aqui que também estão sempre na luta pelo direito dos trabalhadores, direitos esses, nos últimos anos, não muito recentes, muitos deles perdidos, muitos deles massacrados. Então, nós, inclusive, na tarde de hoje, falávamos sobre o transporte público, falávamos sobre os descasos do transporte público da nossa cidade, sobre o problema do transporte público da nossa cidade e o que faz a empresa Blue Mob com o povo trabalhador nessa cidade. Falava, inclusive, no pronunciamento e na fala de hoje, na sessão, durante a tarde, sobre a problemática do transporte e o quanto vocês têm se esforçado, os trabalhadores do transporte público têm se esforçado para bem atender o nosso povo e a nossa gente, porque é no transporte público da nossa cidade que se carrega a maior riqueza da nossa cidade, o povo de Blumenau, o povo dos bairros da nossa cidade, os trabalhadores, as trabalhadoras, e ali vocês estão, faça chuva, faça sol, de segunda a segunda, de manhã, à tarde e à noite, trabalhando para bem conduzir o nosso povo e a nossa gente. Com as dificuldades que sabemos que tem, que não é culpa do Sintranscall, que não é culpa dos trabalhadores, mas que é culpa de uma empresa chamada Blue Mob que não respeita a nossa cidade, que não respeita o povo blumenauense. Essa que é a verdade. Por isso, muitos ônibus lotados, por isso, muita falta de linhas, muita falta de horários, toda essa situação caótica que existe no nosso transporte. Mas você, seu Osnir, e o Sintranscall, e todos os trabalhadores de transporte público têm feito a parte de vocês. E esta Casa tem que reconhecer o trabalho dos motoristas e cobradores da nossa cidade, o trabalho do Sintranscall e o seu trabalho, neste caso aqui, representando a todos estes que, na noite de hoje, recebem essa homenagem em nome de todo o poder legislativo, de todos os vereadores desta Casa, com a sugestão nossa aqui, obviamente, por, inclusive, acompanhar a tempo o trabalho de vocês. E contem sempre conosco, aqui nesta Casa, com o nosso compromisso de estar ao lado de vocês, ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, queria convidar o senhor Osnir para também poder, junto com a sua família, com seus convidados, aqui esta justa homenagem da Câmara Municipal de Blumenau. Convidamos, então, o senhor Osnir Schmidt, juntamente com familiares e amigos, para receber a comenda das mãos do vereador Adriano Pereira. A Câmara Municipal de Blumenau A Câmara Municipal de Blumenau Convidamos, neste momento, o senhor Osnir Schmidt para fazer o uso da palavra, com um tempo de três minutos. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Perdão, estou com fogão na garganta, mas vai conseguir falar alguma coisa aí. Agradecer a todos os vereadores pela justa homenagem, que eu não considero a homenagem para mim, eu considero a todos os trabalhadores, conforme a palavra do vereador Adriano. Adriano, dispensa qualquer comentário a respeito de trabalhador, Adriano, porque você faz parte do trabalhador, você está sempre conosco em qualquer situação que nós temos, em defesa de trabalho, posto de trabalho, que é um trabalho de longa data, que nós vivemos tentando manter e conter a retirada de trabalhadores do transporte coletivo, ainda precarizar muito mais a qualidade do transporte, que é o transporte público da cidade de Blumenau. Nós já tivemos um transporte de primeira linha, considerado no Brasil, para hoje estarmos questionando um transporte melhor que quando nós não temos. Nós temos com dificuldade de trabalhadores que não foram contratados ainda, por não ter ônibus suficiente, foram levados 45 ônibus embora de Blumenau, justamente isso que o vereador Adriano sempre acompanhou e sabe disso. Então, a qualidade do transporte de Blumenau falta muito. Eu quero agradecer, Adriano, e dizer que essa homenagem não é só para o presidente do sindicato, Osninho Schmidt, mas sim para todos os trabalhadores e toda a diretoria e assessoria do sindicato, que tem alguns aqui presentes, que alguns não estão aqui também. A minha família, porque a minha família eu considero assim, quando eu chego em casa cansado, com a cabeça cheia de problemas, que é o que mais sai problema para a gente, chego em casa, ali é que a gente tem um amparo da família, que é o dom, aquele descanso, aquele alívio para a gente poder dormir tranquilo, minha esposa, minha filha, meu filho está aí do lado também, eu fico caçula. Dizer para você assim, às vezes nós somos criticados por sermos um sindicato atuante de luta, mas é só dessa forma que a gente consegue ter uma categoria que nem nós temos. com 97% da categoria filiada a um sindicato, que é o maior índice da América Latina. Isso não é por acaso, isso é fruto de um trabalho junto com todos os diretores, junto com a assessoria, no qual um está aqui, dois estão aqui, o nosso jornalista, Júlio Castelain, e o doutor Léo Bittencourt. Então, em defesa desses trabalhadores, Adriano, o sindicato existe desde a fundação dele, na qual faço parte, em 2006, e você conhece bem a história. Eu quero agradecer a todos presentes aqui essa homenagem justa para todos os trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.